Olá pessoal mais um vídeo, eu estou com esse potencião aqui e está com um problema né eu quero saber qual o potencião que eu vou substituir aqui, se eu posso colocar esse aqui de 5k, eu quero saber se eu posso colocar um de 2k ou um de 10k, está interessado no vídeo né, então se inscreve e vamos para o vídeo então pessoal, então o fabricante aqui fala que lá na fonte lá do inversor né, eu tenho assim ó eu tenho mais 10 AL1 e tem um com né, que aqui é um negativo, então ele disse que daqui para cá são 10 volts e isso já está no manual né, especificando, então aqui eu tenho uma fonte fixa né, de 10 volts e aqui vai meu potenciando né, ele vai aqui assim que é o potenciâmetro, então vamos calcular a corrente dessa fonte aqui pelo potenciâmetro que já está nele, então seria aqui ó, se eu tenho 5k, 5k é o mesmo que 5.000, se eu tenho 5k, 5k é a mesma coisa que 5.000 ohms né, 5.000 ohms né, 5.000 ohms, certo? então substituindo aqui os valores eu vou ter 5.000 ohms, igual a tensão da fonte do inversor que é 10 volts pela corrente, então vai ficar assim ó, vai ser 10 dividido por 5.000 ohms, certo? cortando esse zero com esse, eu voltei um para 500 então essa minha corrente aqui vai ser igual, fazendo essa divisão aqui ele vai dar vai dar 2 amperes aliás 2 miliamperes vai dar 2 miliamperes vai dar 2 miliamperes certo? colocar assim um de 2k o pé menor né teoricamente eu tô pensando que se eu não tenho 5k e for colocar um de 2k talvez resolva né vamos ver se resolve mesmo então 2000 é igual a tensão que é 10 volts né dividido pela minha corrente e é o que a gente quer descobrir vou ter 10 dividido por 2000 cortando esse com esse eu vou ter 1 para 200 como aqui o denominador já diminuiu né o valor que eu acho que vai aumentar né então eu tenho que minha corrente vai ser igual fazer essa divisão aqui na calculadora eu vou ter 5 mili amperes pessoal nota que lá no primeiro a minha fonte ele deu 2 mili amperes né então aqui pessoal já não posso colocar um de 2 né ó eu já não posso colocar um potenciâmetro de 2k porque a quantidade é maior para fonte é maior então ele vai identificar a minha fonte né então esse aqui já está descartado né o de 2k ó tá fora então ainda bem que eu tenho um de 10k né vamos sacar dá certo de 10k aí para fazer o pau então eu tenho aqui que 10.000 dividido por 10 volts para corrente né então eu tenho que minha corrente vai ser igual a 10 dividido por mil 10.000 botando esse com esse já de cara aqui que a gente já vê que o dividido aqui é maior então vai dar um uma divisão aqui muito menor né então esse valor aqui fazendo na calculadora ele vai dar 1 1 miliamperes 1 miliamperes 1 miliamperes 1 miliamperes 1 miliamperes ele é menor que 2 miliamperes que é 10k aqui e aqui é 5k certo e é menor então eu posso colocar 10k posso porque a corrente dele vai ser menor certo então isso aqui eu queria mostrar para vocês na verdade pessoal eu tinha feito um vídeo sobre esse mesmo assunto aí né e uma pessoa me corrigiu e devido um cálculo errado que eu fiz né eu vim mais para fazer isso aí e aproveitar essa aprendizagem aí para vocês também né então pessoal vocês notaram a diferença aí né às vezes você tá sem potenciúmico aí você quer colocar aleatoriamente o que vem na frente já quer colocar no inversor né aí você vai perceber que alguma coisa vai acontecer ou vai queimar a fonte ou ele não vai trabalhar direito né então se você gostou do vídeo aí se inscreve no canal né compartilha e até o próximo vídeo o próximo vídeo e aí a